Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira. E para brilhantar... Ela, Maria. Maria José. Agora com todo carinho, com muita dedicação, são eles, aqueles meninos fabulosos que cantam e encantam o nosso mundão velho ser porteira. Os dois mineiros, Ampero e Almesino. Gostou. E agora é bailão, né, amor? Agora, vamos mostrar agora do nosso sétimo trabalho, umas modas bem dançantes. Vamos mostrar Passa Lá em Casa primeiro, né? Isso, essa música é do João Gustavo e do Maracai. Exatamente. Produção do Maracai e pela nossa gravadora Tocantins. Então já estou passando por lá. Vamos agradecer o carinho, né, da Maria José. Obrigada. Da produção e de todos os internautas que estão vasculhando o nosso material aí. Tô de sobrinho. Manda um e-mail pra nós, que nós responde, e manda a CD também. Vamos lá, então. Capricha aí. Todo mundo dançando. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Mas não demora, não, vê se não se atrasa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Passa Lá em Casa, meu bem, passa Lá em Casa. Tô te esperando, paixão, mas não vai se atrasar. Não sou metido a machão, só tô querendo te amar Hoje tô com todo o gás, vou botar pra derreter Nesta vez vê se não some, vamos juntar nossa fome com a vontade de comer Passa lá em casa, meu bem, passa lá em casa Mas não demora, não, vê se não se atrasa Passa lá em casa, meu bem, passa lá em casa Não vejo a hora da gente mandar abraça Passa lá em casa, meu bem, passa lá em casa Mas não demora, não, vê se não se atrasa Passa lá em casa, meu bem, passa lá em casa Passa lá em casa Não vejo a hora da gente mandar abraça Não vejo a hora da gente mandar abraça Não vejo a hora da gente mandar abraça Passa lá em casa Mais da boa!